Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Dimitri e o filme que passa na sessão da tarde é um filme do Jack Chan. Fora do Rumo é um filme de artes marciais, de comédia, de ação de 2016. O filme é estrelado pelo Jack Chan. O filme foi lançado em 21 de julho de 2016 na China e dia 2 de setembro de 2016 nos Estados Unidos. Esse filme tem um orçamento de R$ 65 milhões. Foram gastos para fazer esse filme de R$ 60 milhões. Ele arrecadou R$ 134 milhões. Esse filme foi os países que foram feitos em Hong Kong, China e os Estados Unidos. Curiosidades sobre o filme. Em 2012, Jack Chan anunciou o Chris Tucker, que é aquele que conhece pela Hora do Ranch, que eles dois fizeram o papel juntos. Chris Tucker. Percebe como roteiro para a possível atuação no filme. E Jack Chan também afirmou que o filme seria, muito comparado à Hora do Ranch, que caso o Chris Tucker tivesse aceito atuar no longa. Oh, isso é um filme muito engraçado. Eu sou um fã do Hora do Ranch, tem três fãs do Hora do Ranch. Fora do Rumo, é um... Fora do Rumo, teve uma classificação de 39% no site Rostamoratóis, um site crítico. O nome original do filme é Skip Transer. O nome original é em inglês do filme. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tempo é fã, fã de filmes e séries. É um filme do Jack Chan. É hora de amassar meu grande poder. Será que tem um atar? De tudo, tudo isso contra o zero. Meu grande poder, o PT tem um atar. Ele se chama Jacob. Jacob Thomas. Jacob Thomas. Sammy, Oscar Smith. O dia de Jesus. Ei, mano. Oh, tinha uma ideia. Ei, muito massa. Sabe, eu sou um fã daquele, o anime, Naruto, eu tive uma ideia para ajudar a resolver o meu problema de atar do Tudor 2.0. Eu quero que você me dê os poderes de clone das sombras do Naruto. Vai ser legal. clome para me ajudar. Hum. Ir atrás do Tudor 2.0.0. Trustee Fuller. Bem, acho que você vai simplesmente me ajudar. Ah, ajudar. Clone das sombras, Culo Juso. Não, não. Eu errada. Então, mais uma vez. Clone das sombras, Culo Juso. Deu certo agora Um clone agora Poderia Um clone poder me ajudar E na praia do Tudor 2.0 Pode ir Não, vai me ajudar Ou Uma festa É melhor Tchau Irmão Eu consegui fazer o clone Mas O meu clone fugiu Fugiu pra uma festa Imaginar o que aconteceu O meu clone Aconteceu isso Então eu posso fazer um clone agora Tem que esperar Seu clone Faz um dia Passe esse vídeo de hoje Fugiu pra você Só amanhã Fugiu pra uma derrota Outro clone Atrás do Tudor 2.0 Fugiu pra uma derrota Eeeh Fugiu 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 Minha postagem é mais rápida, discutiu tudo cedo. Agora vou ter que excluir minha postagem. Dislike, mas dislike, discutiu, ruim, né? Quer ter poderes também, tipo, com das sombras. É, é muito top. Será que eu preciso, né? Tudo é nem uma série de minutos, né? Barril, agora é hora de amassar meu gancho. Vai derrotar de tudo, tudo isso contra o zero. Meu gancho poderia te derrotar. Ele se chama J.C. Dama. Vou te derrotar agora. 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 Pronto. Sim. Olha meu carinho. Você vai, você vai ficar em meu lugar, sentado lá no computador. Por enquanto. Se o Tudor 2.0 aparecer, você vai ter que ficar lá. Você pode até usar seus poderes para fugir dele. com a defesa forte. ou se o Tudor 2.0 transporte. até eu achar um jeito de derrotar o Tudor 2.0. Quase, eu me derrota. Eu usava um poder muito forte Tinha que dar mano Minha defesa Quase Utilizar Tinha que fugir Usando transporte Tudo está muito forte Tudo E agora Está ficando muito mais forte E agora Vamos 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 E aí